Música Escolas particulares aqui da capital reajustaram o valor das mensalidades ano passado. Isso tem feito muitos pais procurarem instituições mais baratas ou escolas públicas para os filhos. A Luciana enfrentou uma maratona na procura de uma escola para a filha. Foi bem difícil porque a gente já estava muito acostumada com a escola, tanto nós pais como ela. Eles sempre trataram a gente com muito carinho, muita atenção. Para ela, a situação é mais complicada, porque a filha tem paralisia cerebral e pesquisou bastante antes de mudar de escola. Antes disso, a gente conversou com pais que tinham filhos nessa escola. Vimos a questão da qualidade mesmo do ensino, metodologia, tudo, e a gente achou maravilhoso, tão bom quanto a outra. As mudanças estão mais frequentes. Quando não é de uma escola particular para a outra, é de uma particular para a pública. No meio do ano, a escola sofre uma evasão de 1%, que é um valor bem baixo. A escola tem uma evasão baixa. No final do ano, para o começo do ano, isso sempre se equilibra. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privados do Amazonas, Cerca de 68 instituições aumentaram o valor das mensalidades em 8% no ano passado. E isso fez com que muita gente migrasse para a rede pública. Esse movimento tem acontecido pela questão da perda de condições financeiras das pessoas. Perda do emprego, perda da remuneração. Algumas até oferecem descontos. Nesta aqui, por exemplo, o aluno do terceiro ano do ensino médio vai pagar R$ 900,00 por mês. Mas se ele morar próximo à escola, o valor cai para R$ 720,00. Os alunos que moram num raio de 5 quilômetros aqui da escola, eles têm um desconto para estudar aqui na instituição. Aqui na capital, não existe um padrão de valores estabelecido para a mensalidade. Depende muito do que a escola tem a oferecer. Infraestrutura, laboratórios e localização. São os pontos que mais contam na hora de cobrar mais caro. Tem uma série de questões que é levado em conta no momento da realização, da confecção dessa planilha de curso. A recomendação é sempre pesquisar e procurar a escola com a melhor proposta de ensino. Um homem que estava foragido do sistema prisional há dois anos foi preso em flagrante depois de uma denúncia anônima na casa onde morava na cidade de Nova, zona norte de Manaus. Com ele foram apreendidos documentos falsos da Polícia Federal, Exército e Polícia Civil. A suspeita é de que ele usava os documentos para aplicar golpes em bancos e na compra e venda de imóveis. O material apreendido vai ser enviado para perícia. As pessoas que foram vítimas dos golpes devem procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência. E os crimes pela internet cresceram. Qualquer pessoa está vulnerável na rede e pode ser vítima de estelionatários e invasores. E o pior é que aqui no Estado ainda não existe uma delegacia que investigue esses casos. Uma foto na internet e uma vida devastada. Uma conversa íntima, comentários preconceituosos, difamação podem destruir o convívio social de uma pessoa. O desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, vice-presidente do Tribunal de Justiça, foi vítima depois de um vídeo íntimo parar nas redes sociais. O criminoso age contra qualquer pessoa, autoridades, gente comum, anônimos e celebridades. A atriz Carolina Dickmann também teve a vida invadida com o vazamento de fotos nuas. Esse episódio deu origem à Lei nº 12.737, que diz que invadir dispositivo informático alheio pode dar de três meses a um ano de prisão. Navegar pela internet é entrar num mundo obscuro. Você nunca sabe de fato quem está do outro lado da tela. E esse local tem sido cada vez mais usado pelos criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública daqui do Estado, em 2016 foram registrados 959 crimes cibernéticos. Se compararmos com 2017, um número ainda maior. Chega a 1.121. Portanto, são 162 casos a mais deste tipo de crime. A Polícia Civil não tem uma delegacia especializada em crimes virtuais aqui no Amazonas. A falta dessa estrutura é um agravante, apesar de que os crimes podem ser registrados em qualquer delegacia, segundo a polícia. Guilherme Torres é o delegado da Especializada em Crime Organizado. Quando necessário, investiga bandidos que atuam na internet. A maior dificuldade, segundo ele, é a demora para conseguir chegar até o suspeito. Você precisa representar o juiz pela quebra do sigilo do IP, vai ter que ir ao Ministério Público para ele emitir um parecer e depois o juiz decide. Decidindo, ele notifica o provedor para que possa fornecer aquele endereço. E aí chega uma outra etapa em que o delegado tem que representar pela busca e apreensão daquela CPU e, enfim, no final, coletar as provas para juntar no inquérito policial. Talvez as leis tenham deixado de acompanhar a evolução tecnológica. Em abril de 2014, o Brasil instituiu o marco civil da internet para coibir crimes praticados na rede de computadores. Os provedores de conexão deles terem que guardar, por exemplo, por um ano registros ou provedores de aplicativo por seis meses, porque isso daí, especificamente para o Estado que quer perseguir crimes, é importante que tenha a guarda desses registros, porque uma vez perdidos, aí você tem aí claramente situações de crimes que não vão poder sequer ser apurados quanto à sua autoria, quanto à sua materialidade. Mas os registros mostram que pouca coisa mudou e as pessoas ainda são alvos vulneráveis. Maicon comprou uma passagem de avião pela internet e de volta para o Rio de Janeiro por 395 reais. Ele foi enganado. Depositou o valor numa conta bancária passada pelos estelionatários, mas nunca recebeu o bilhete para viajar. Eu não desconfiei, fiquei, assim, muito animado pelo valor. Então acabou que eu corri atrás e digo não. E na verdade eu tive que emprestar o dinheiro de uma outra pessoa para poder comprar a passagem. O resultado, a viagem foi cancelada e o estudante ficou no prejuízo. Para ele, ficou a lição. E a lição que ficou é que todos nós temos que nos preocupar antes de fazer qualquer compra pela internet. O certo é procurar sites confiáveis e sempre acionar a polícia em caso de crimes. Por mais que o seu problema deixe de ser resolvido, os boletins de ocorrência são importantes para ajudar nas futuras investigações. Todo cuidado é pouco, né? O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto